Olá, tudo bem? Hoje a minha intenção é te ajudar a aliviar a ansiedade e te levar para um nível de relaxamento e leveza, para que a sua vida se torne mais serena a partir de agora. Peço que esvazie a sua mente, se concentre apenas na minha voz e na sua respiração. Comece agradecendo mentalmente por tudo que passou no dia de hoje. Mesmo se algo deu errado, serviu para o seu amadurecimento. E lembre-se, você fez o melhor que podia naquele momento e que amanhã é mais uma oportunidade. Agradeça agora pelas pequenas vitórias. Fazendo isso, você atrairá mais vitórias. Agora respire fundo. Segure um pouco. E solte. Ao soltar o ar, imagine que com ele está indo embora aquela preocupação, aquele peso. Respire mais uma vez. Segure. E solte. Já sinta um alívio e leveza. Agora que já sente um pequeno alívio, imagina uma luz branca no topo da sua cabeça. Sinta e veja ela radiante, iluminando todo o seu ser. Sinta a proteção e segurança que ela te traz. Continua respirando fundo. E soltando. E soltando tudo o que deixa o seu corpo tenso. Sinta. Sinta agora essa luz descendo por sua coluna vertebral, alinhando todo o seu corpo e órgãos. Sinta o alívio das dores e mal-estar. E agora você sente o seu corpo completamente leve e relaxado. Essa luz trabalha para você, tirando da sua vida tudo o que não serve mais. O seu corpo está leve e relaxado. Completamente iluminado por essa luz. Continua se alinhando com a sua respiração. Perceba seus pulmões sem esforço algum trabalhando para você. E focando novamente na luz, veja como ela te tornou confiante. Ela fez você perceber o ser humano incrível que é. E com essa compreensão, te traz profunda paz e um sentimento de gratidão. Confiança para buscar todos os seus sonhos e celebrando a cada conquista. Agora é hora de descansar. Agora é hora de descansar. Você merece isso. Você sabe que é um ser incrível e que o melhor está por vir. Se entregue para essa energia de calma e tranquilidade. Você merece. Você merece tudo isso. Perceba o silêncio e a calmaria ao seu redor. Respire profundamente mais uma vez. Segure. Solte. Sinta a sua energia restaurada. Sinta que o universo recaiogou suas energias e renovou tudo o que não te pertence mais. Sinta o alívio novamente. Sinta a gratidão no seu coração. Agora você pode dormir tranquilamente. Ou simplesmente desfrutar desse espaço de calma e silêncio que habita todo o seu ser. Veja a luz que te regenerou subindo ao céu. Cada vez mais longe. Ela fez a parte dela e agora se retirou. Agradeça a ela. Agradeça. Faça essa meditação sempre que sentir seu corpo tenso. Gratidão. Se é o suficiente Ian. Ah nonetheless qu��Runny éva. Veja paix. Vamos ver. Se ven o chão tem um pouco tempo'll choose. Fahrradão e o centros tem-puxa história.